Eu estou encerrando o primeiro mandato agora em 9 de janeiro, do próximo ano, daí a gente encerra esse mandato. Estamos tentando continuar para mais quatro anos, né, Dani? Nós atendemos a região urbana e zona rural, né? Bem amplo, porque são 27 mil pessoas, quase 30 mil, né? Exato. E são realidades que a gente nunca imaginou passar. E aí você fica mais à par da legislação, conhece promotores, juízes, trabalha diretamente com eles, né? E tem um nível de aprendizagem muito grande. Eu acredito que o meu trabalho foi bem satisfatório, consegui evoluir muito nesses quase quatro anos, né? Até porque eu assumi o conselho com 21 anos, que é a idade mínima, né? Então, hoje eu tenho 25. Uma experiência bacana para ti. Uma experiência muito bacana, que vai ficar marcado para sempre em mim. Esses quatro anos que estão encerrando agora em janeiro, eles foram bem inusitados, digamos assim, porque tivemos a pandemia, né? Sim. Então, foram dois anos que nós ficamos por casa e... Passou por uma instabilidade. É, e essa questão do diminuir o contato e coisa, e o conselho está na linha de frente. Então, realizando visitas, recebendo a população no dia a dia na nossa sede, né? E esse contato, ele ficou um pouco cortado. Distante. Bem cortado. Quando entramos com o colegiado atual, nós tínhamos diversas ideias para realizar palestras nas escolas, reuniões com os pais, famílias em geral, né? Nas comunidades, nos bairros. E acabou se perdendo, porque depois que voltamos da pandemia, nós tínhamos que tentar recuperar os adolescentes e as crianças para voltar para a escola. Porque teve muita evasão escolar, além de outras dificuldades que tivemos, então o serviço ficou bem mais complicado. Exato. Para os próximos quatro anos, eu quero realizar realmente essas palestras, essas conversas com a comunidade, ficar mais próximo. Por ação, né? Isso, colocar em ação. Até nesse ano, nós fizemos algumas palestras em algumas escolas com o promotor, juíza da Varda Infância, com a delegada e com o pessoal do serviço aqui da assistência social. Mas conseguimos fazer apenas em algumas escolas. Sim. Porque tudo demanda de tempo, né? E aí os promotores, os juízes, delegada, tem uma agenda bem carregada, né? Mas nos próximos anos, se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer. Perfeito. Com relação a você, sua formação, Charisse? Eu sou formada em pedagogia pela Unopar, né? E sou pós-graduada em neuropsicopedagogia. Também tenho diversos cursos na área da educação e também como conselheira tutelar, né? Porque nós... E já tem a experiência desse trabalho. Isso, nós temos a experiência e também capacitações, porque um quesito é ter formação continuada no conselho tutelar, né? Então, a gente, quando aparecem os cursos, a gente solicita para o município. Se liberado, a gente vai e faz os cursos. Seu número para o eleitor digitar no dia 1º? Eu concorro com o número 32, Daniel. E aí E aí E aí E aí Obrigado.